Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada referências científicas. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o livro intitulado Manual de Auditoria Ambiental de Estações de Tratamento de Esgotos. Aqui está, editado pela prestigiada editora Qualitmark, qualitmark editora cujo escritório sede está localizado no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Manual este é editado em 2008. Aqui estão os responsáveis por este manual, coordenador Emílio Lebre Larroveri, Alexandre Davignon, Carla Valdetaro Pierre, Débora Sinamon Kligerman, Eliana Villela de Oliveira Silva, Marta Macedo de Lima Barata e Thelma Maria Marques Malheiros. Pesquisadoras, pesquisadores, professoras, professores, cientistas, doutores na área de auditoria ambiental de estações de tratamento de esgotos. Aqui está. Vamos apresentar rapidamente o sumário. Então nós temos um enfoque ambiental do sistema de esgotamento sanitário e das estações de tratamento de esgoto. Aqui o capítulo 1 versa sobre esse tema. O capítulo 2, por sua vez, trata sobre a gestão ambiental de uma estação de tratamento de esgotos. O capítulo 3 fala sobre análise de desempenho, risco e impactos ambientais dos processos de tratamento de esgotos. O capítulo 4 versa sobre planejando e conduzindo a auditoria ambiental em uma estação de tratamento de esgotos. Aqui está. O capítulo 5, por fim, trata sobre instrumentos para a realização de auditoria ambiental em estações de tratamento de esgotos domésticos. Muito bem. Um excelente manual editado em 2008 pela editora Quality Mark, Quality Mark Editora, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Brasil, 2008. Manual de auditoria ambiental de estações de tratamento de esgotos. São os ilustres e nobres pesquisadores, cientistas, professores e profissionais da área sobre a qual trata este manual. Muito bem. Agradecemos a atenção de todos vós. Em breve estaremos apresentando outros relevantes, outros importantes documentos científicos, por assim dizer, documentos científicos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. E documentos estes registrados sob os mais diversos formatos. Muito obrigado a todos.